Fala galera, Play Alpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E já vai falando pra você galera, se você não for sinto, se inscreve no canal, deixa o seu like Fidico, estamos juntos, é nóis Então galera, esse lootzinho aqui, que é o loot que eu deixei ontem aqui, da base que eu deixei na... No caso é o vídeo que eu tô postando hoje, que eu separei em dois vídeos, né? Mas é o vídeo que eu dei, a continuação do vídeo de ontem, né galera? Que é o loot que eu tinha deixado aqui, que eu levei só o loot bom pra mim fazer a base E o loot pequeno, é o loot, o resto do loot que eu vou deixar, que eu vou triturar, beleza? Troquei o baú aqui Ó galera, como eu acabei de entrar no servidor, como eu acabei de iniciar o servidor Eu não uso essas coisas aqui galera, ó, não tenho pra que usar No caso eu tô na conta do emulador, né? No PC Então não tem o planador, não tem nada, então nem essa chape, nem essas engrenagens eu não vou usar Então eu vou triturar tudo galera, por que eu trituro tudo essas coisas galera? No início do servidor eu não uso nada, eu não guardo nada A única coisa que eu guardo no início do servidor galera, é mola, tá? Isso eu guardo no caso umas 10 molas no máximo E o resto, tudo que eu achar, eu trituro Pra conseguir peça galera, que eu tento aprender as formas das coisas o mais rápido possível no servidor, tá? Porque daí, caso eu morrer ou perder alguma coisa, eu posso fabricar, beleza? Então a primeira coisa que eu vou estudar galera, vai ser a bomba óleo, tá? A bomba óleo, depois uma roupa e depois, no caso, a roupa não Vou primeiro aprender a bomba óleo e o pó branco, né? E tentar comprar uma dinâmica, né? Então pra isso você precisa de muita peça, né? Eu sempre trituro aqui galera, ó, a rota de cartão é a melhor que tem pra vocês fazer, tá? No caso a base aqui na ilha, tá? Então a melhor rota é essa daqui Se você vem aqui na hardware, na bandoneia de factório, ó Já deu 845 peças galera, só isso daqui, ó E sem destil, né? Então você já faz um quadradinho lá, você já pode começar a blindar ele, né? Então você faz só um quadradinho, blinda ele e acabou Ninguém mais pode te raidar no início do servidor Porque ninguém vai ter C4 Se tiver também, não vai querer gastar num quadradinho ali de uma fundação, né? Ó, agora aqui ó, eu vou prender Eu tenho que fazer, farmar rua também? Agora eu não vou farmar, eu vou farmar depois Eu tenho que conseguir aquela caixa Não é essa caixa de arma não Aqui ó, essa caixa Essa caixa de... É a caixa de armazenamento grande galera Que é a caixa pra você guardar as suas coisas lá, né? Isso é a melhor que tem, né? Aquele baúzinho de madeira é muito ruimzinho Não cabe nada E ocupa espaço, né? Aí depois galera, você faz a bandoneia de factório E assim que você terminar Você já vem correndo aqui pra bandoneia Aqui sempre vai ser o cartão azul Ou o cartão roxo, galera Dificilmente vai ser o cartão verde e azul Então aqui sempre vai ser o azul e roxo E lá na bandoneia é o cartão verde, né? Aqui ó, você já vai ali na... Naquele lugarzinho onde eu pulei ali galera Você vai lá e sobe E você vai saber se tem o cartão roxo lá dentro da sala azul ou não, tá? Se tiver o cartão roxo você faz a sala Se não tiver você não faz Você vai pra outra sala, beleza? Ali como não saiu ainda O cartão ele tem uma hora pra poder respawnar, tá? E as coisas das salas tem meia hora Então o cartão demora um pouco mais pra respawnar No caso pra aparecer de novo Depois que alguém pega Ó, esse... Esse geradorzinho aqui é bom Porque você tritura ele e você consegue aquele chip, né? Porque aquele chip é muito importante, galera Pra quem vai fazer... Fabricar rastrador No caso que nem eu aprendo rastrador Pra mim fabricar Então eu fabrico aí 30, 40 rastrador pra base, tá? 30, 40 não 20, 30 rastrador pra base, né? Eu sempre gasto aí uns 3k de steel, galera Só pra fabricar rastrador Fora os que eu compro também, né, galera? Eu sempre deixo rastrador escondido no meio da base Em vários lugares Agora como a base é bem menor, galera Eu vou usar, se eu não me engano Acho que é 12 rastradores só Aqueles 762 E o resto só os restos de 12, né? Nem o 5, 5, 6 Não vou mais nem usar, né? Então eu vou usar bem menos rastradores também Bem menos loot É... Porque vai... Dá pra você... Enquanto você consegue fabricar Conseguir as peças Você vai farmando rua Pra você conseguir as formas Que tem na rua também É... E também ao mesmo tempo Você consegue comprando, né, galera? Cada 5 horas respawna lá A loja Então você vai comprando 2 E dá tempo Até você conseguir os 12 rastrador Dá tempo de comprar uns 2, né? Uns 3 ou 4 Então você fabrica aí uns 8 no máximo Isso vai dar... Acho que é sem estilo Cada um você vai gastar uns 800 estilos Pra fabricar os 8 rastrador É... Eu acho que tem aqui Tem umas caixas de arma aqui em cima também, galera Aproveitando e fazendo aqui, galera Depois eu volto lá naquela... Na casinha azul, lá na... Tem um bicho aqui Não acho que já pegar A gente prova que tem um bicho aqui, ó Ele não tá aqui Então provavelmente alguém já matou ele, né? No caso é porque já pegou a caixa Ou se já respawnou também, né? É, já pegado Tem uma caixinha que fica aqui embaixo também Ah, tá aqui ainda Beleza? Então eu acho que tá respawnando agora, galera Essas coisas Ou o cara não pegou, ó Uma bomba óleo Resistência, beleza Resistor, né? Não é resistência Sobe na escala de novo Eu acho que a outra caixa já vai tá lá, né? Que eu tô lá na escala primeiro que essa assim Bom, eu já vou pegar munição aqui Eu já achei uma SMG também Na sala... Na... Na... Na sala eu vou aproveitar Já vou pegar munição Pra recarregar essa SMG, né? Então sem arma eu já não tô mais, né? Sem arma ou sem munição Ela já não tá mais Essas duas aqui também Elas é boas, galera Dá pra você farmar com elas também, tá? Mas no caso É só na conta do celular No caso do mobile Na conta principal Eu tenho A conta lá Ela é mais rimada Então você consegue colocar até 8 munição Nessa dozinha de mão ali, tá? No caso nessa conta aqui Que é a conta A conta secundária Não tem nada aqui na conta ainda Não tem nada O padre de talento ainda Então ela é só uma munição Então eu nem pego ela, galera Se não se dá um tiro e recarrega Dá um tiro e recarrega É muito ruim Eu particularmente não gosto dela Eu prefiro aquela dozinha de dois caminhos No caso pra farmar, né? Ali na ilha também, galera Eu gosto de fazer base na ilha Por causa do... Do sulfur que tem ali, né? Sulfur é material de... De raio, enfim Que tem ali, né? Você começa no... Você chega no início da ilha, troca Você começa a farmar Vai até no final da ilha Depois você já pode voltar Guarda o seu loot na base E já pode voltar no mesmo lugar Onde você começou pro loot O sulfur, as pedras, o ferro E as armas vai estar tudo respawnado de novo, né, galera? Então você só fica ali rodeando dentro da própria ilha Então você não precisa nem sair da ilha, né? E automaticamente também Ao mesmo tempo que você farma a ilha Você também faz bisturi, né, galera? Pra ver se tem algum intruso ali, né? Pra ver se tem alguém invadindo a ilha Onde você vai fazer sua base, beleza? O problema da ilha, galera É só você atravessar com as coisas, né? Você tem que atravessar nadando ou voando, né? No caso, se você tiver o planador No caso dessa conta aqui, então Eu tenho que atravessar agora nadando Porque não tem planador, não tem nada A sala roxa, galera, beleza? Tem uma caixa grande, aquela ali A caixa de estrela, né? Que é a caixa melhor que tem Geralmente vem as melhores coisas, né, galera? Geralmente vem 4 canos 5 steel e 1 a 12, 2 canos, né? C4 que era bom de vir Nunca mais veio Faz muito tempo que não veio C4 aí C4, roupa de steel também Faz muito tempo que eu não vejo mais Nessas caixas O máximo que vem é um corpo de sniper 2 ou é 4 canos Algumas molas aí só Beleza, agora vamos voltar lá, galera Lá na Naquela salinha azul E ver se já respawnou o cartão roxo Se não respawnou, eu vou me esconder aqui Não vou nem sair daqui, galera Eu vou me esconder aqui E vou esperar um pouquinho Vou sair do jogo Vou esperar um pouquinho E vou voltar depois Vou logar de novo E vou ver se já respawnou o cartão azul, né? No caso, o cartão roxo Se já respawnou o cartão roxo, opa Parece que tem alguém fazendo um L Ou foi dar um tiro no L Pra ver o que fazia O que acontecia E acabou morrendo, né? Nem compro de seringa no guarda, galera Como eu falei pra vocês, galera A minha intenção Até a mola eu tô tentando pra vocês verem A minha intenção no início do servidor, galera É avançar a bancada E estudar a bomba óbvia E começar a raidar, tá? Então eu tenho que fazer a base Então eu tenho que fazer a base Com o loot do do, né, galera Senão você fica o resto da vida farmando E nunca sai do lugar, né? Então é por isso que eu sempre falo pra vocês Tritura tudo, galera Ah, mas eu vou usar a chapa Você vai usar a chapa pra quê? Você acabou de iniciar o servidor Você acabou de entrar no servidor Você vai usar a chapa pra quê? Você usa a chapa, galera Pra você fabricar roupa de ferro Você tem roupa de ferro no início do servidor? Não tem Você tem que comprar Isso vai ser lá no terceiro ou quarto dia Se você achar no cartão, beleza Então daqui Daqui no terceiro ou quarto dia No segundo ou terceiro dia Que você vai achar isso aí É a hora que você vai usar a chapa Até lá você já tem uns 5, 6 baús de chapa, tá? Então não guarda isso, galera Tritura tudo Isso eu tô falando pra quem joga solo, tá, troco? Quem joga solo ou duo aí Que demora a avançar a bancada Demora pra ir a bomba Não consegue É peça pra poder estudar as coisas Então faz isso, galera Tudo quanto é peça de metal Que você achar Tritura tudo Não guarda nada Aprende tudo que você tem que aprender Aí depois você começa Juntar os baús E vai colocando as coisas Tudo separadinho Vai a chapa, mola, cana Essas coisas que você vai usar Futuramente na sua base Pra você fabricar as coisas Mas antes de você fabricar Você precisa a forma Sem as formas Pra conseguir as formas Você precisa de peça Beleza Aqui já deu mais o que? Deixa eu ver Mais 80 peças Já tem mais na mochila Cadê? Cuidado que tem um monstro Eu vou levar isso lá na base, galera Aparentemente parece que não respawnou ali ainda Mas eu vou dar uma olhadinha Pra ter certeza Mas parece que não respawnou ainda não Vou dar uma olhada Aqui, galera Bem nesse cantinho Você dá um pulinho aqui E você já sabe se respawnou ou não Bom, parece que aqui não respawnou ainda, galera Então o que eu vou fazer? Eu vou só quebrar Um baúzinho tem ali na frente Um baúzinho de madeira Tem ali Ver se tem algum facão Ou machado Alguma coisa Que eu já vou começar a farmar também E aí, galera Vou esperar aqui um pouquinho Vamos esconder atrás da casinha ali Do quartinho onde tem a sala azul Eu acabei de sair E vou aguardar um pouco Eu vou esperar uns 10 minutos Olha, eu já tenho mais um machado de estilo Então, beleza Já um machado de 3 É bom demais Você dá 4 machadadas só Na árvore No minério E ele já explora Não é igual o machado 1 Que você tem que dar 6 machadadas E o outro Você tem que dar 5 Isso que é só 4 É muito rápido você farmar Então é isso, galera Vou ficar aqui escondidinho Agora só aguardando um pouquinho E assim que Se eu esperar uns 10 minutos E aí, se eu falar Eu já vou pegar Ó, até alguém Fazendo L mesmo Eu acho que é um plan Mas, galera Se você não for inscrito No canal Bem, já se inscreve Então, já vamos ver